Uma coisa típica do populismo, o Bolsonaro conseguiu produzir um discurso populista que é de alguma maneira um pouco vazia, compostos de clichês e que conseguem se adaptar, é quase como um discurso de metamorfose que consegue se adaptar a qualquer situação, justamente por não ter conteúdo então é um discurso de raiva contra tudo que está aí e que para o sujeito que está frustrado, seja ele que vai colocar a culpa na corrupção vai colocar a culpa na Bolsa Família, nas mulheres que agora querem trabalhar cada um com a sua frustração, esse discurso populista de raiva ele se adequa a qualquer tipo de frustração e é por isso que o populismo sempre é imbatível porque ele é um discurso vazio e o Bolsonaro tem frases para qualquer tipo de frustração e aí a pessoa lê aquilo e aí daqui um pouco vai ler outra coisa vai dizer, não, mas isso é brincadeira daí ele vai ver o Bolsonaro dizendo que isso é brincadeira que estão interpretando, que é fake news então ele joga com todos os possíveis discursos de frustração e de populismo e ao mesmo tempo ele desmente tudo muito rápido aprendendo já com o Trump, que o Trump já vem fazendo isso há algum tempo então ele tem um discurso que na verdade não diz nada é um discurso de alguma maneira vazio porque o programa dele é completamente vazio mas que se adequa a todos os tipos de frustração ele não é um fenômeno quem está no campo de alguma maneira sabia que ele tinha chance de ganhar pelo menos 3 anos ele é um cara totalmente vinculado com a cultura popular o que a esquerda e a direita estão completamente afastados? a esquerda e a direita tradicional establishment está completamente afastado da ordem popular quem está na base fazendo trabalho de campo já sabe há muito tempo ele está na verdade indo no super pop os picos dele de aparição na mídia que ele sai de 7% de intenção de votos a 10% é quando ele aparece no super pop e isso o sistema político ignorou completamente porque o sistema político nem sabe o que é super pop não sabe o que é super pop, não sabe o que é o super pop não sabe o que é o Olavo de Carvalho e essas figuras ao mesmo tempo claro que o Olavo de Carvalho era um nicho mas quando não tinha uma crise mas imagina o Olavo de Carvalho no meio de uma crise de um sistema político um sistema político econômico que entra em colapso são as respostas perfeitas para um sistema que totalmente colapsa você tem um inimigo em comum que é o comunismo que é a corrupção ou seja, são vários inimigos em comum basta ter um inimigo mas o Olavo de Carvalho encarna um pouco isso mas também não só o Bolsonaro tem uma extrema direita aí que está junto com o Olavo de Carvalho junto com o Bolsonaro que estão nos canais populares e que o sistema político ignorou porque ele está muito distanciado do popular a gente começou a fazer a pesquisa há dois anos e já era todo mundo os jovens, todos bolsominos já tinha vídeos na internet já eram, para nós foi uma surpresa na época mas já eram totalmente vinculados a essa ideia dele porque era uma coisa descolada porque é um trabalho que tem sido feito há muitos anos e que poderia ter ficado em 7% se o sistema político e econômico não tivessem colapsado mas você não tinha ninguém de outro candidato fazendo isso com essa força de rede social com essa capilaridade com esse apelo popular de ir no super pop de Silvio Santos agora que essa... super aplaudido, claro Exato, porque é isso é saber lidar com um tipo de cultura popular que é esquerda o sistema político de maneira elitista que representa o estabelecimento sempre desprezou como burro o ser humano pela própria natureza do ser humano isso antropologicamente falando a gente só é mais ou menos completo quando a gente está no coletivo então esse sentimento que as pessoas têm é um sentimento de um ápice do que a gente pode enquanto ser humano porque quando a gente está em uma manifestação quando a gente está em coletividade o tipo de... literalmente de sentimento que a gente tem é o máximo que a gente pode ter enquanto humano com a sensação de porra, estou vivo né? e aí as pessoas tiveram isso com o Bolsonaro de esperança mesmo por isso que eu acho que esses analistas ficaram dizendo também que ele é só o analista que ele é só o candidato da frustração e da raiva eu acho que estão errados ele também é um candidato para muita gente da esperança de se sentir pertencendo de se sentir agora vai e etc a minha aposta não é uma aposta pessoal é uma aposta pelo que eu venho acompanhando já há algum tempo é que o nível de esperança depositado nele foi muito grande e que isso é muito frágil porque você não vai conseguir melhorar a vida dessas pessoas em seis meses você até vai pode conseguir que eu acho que até vai uma medida super populista de liberar as armas eu tenho certeza absoluta que a frustração popular virá e acho que virá muito rápido o problema é o que vai ser feito eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer é que o Bolsonaro vai fazer como fizeram os chineses por exemplo durante a revolução cultural a revolução chinesa foi um pouco isso eles não conseguiram fazer entregar a revolução que queriam de uma maneira radical e eles começaram a achar culpados e aí justamente radicalizando na perseguição de professores dizendo que o problema é da autuniação e etc então um dos cenários possíveis é a radicalização do desvio do foco econômico e continuar procurando culpados como o Brasil não tem imigrante ou tem refugiado os nossos culpados serão os professores então há uma tendência a perseguir mídia jornalistas há uma tendência a continuar a perseguição do tanto dos jornalistas quanto dos professores para desviar a atenção porque você cria um inimigo você desvia a atenção que é isso que os governos historicamente fizeram eu acho que vai por aí o outro lado seria vir um grande escândalo de corrupção algum grande escândalo e vir o Morão porque a população se radicalizar não tem uma esquerda preparada nem o lado progressista nem o setor liberal democrata preparado para dar alguma alternativa